Música Lacei lá na cidade, me casei na serra Da linda Mariana, nossa lá, demora Um dia estranhei os carinhos dela Diz a Deus, Mariana, que eu já vou embora Tô de namoro, uma moça solteira A linda toda que você é a minha patroa Os meus parentes já estão me criticando Estão falando que ela é muito boa Ela é madura, já tem mais de 30 anos Mas para de mim, bota a pessoa Não interessa se ela é calor Mariana, velha, faz que eu lhe da boa Não interessa se ela é calor Mariana, velha, faz que eu lhe da boa E aí, você sabe quem sou Olha para o céu azul Tá junto comigo No Rio Grande do Sul Por isso me identifica Fala minha procedência Na província de São Pedro Na doeru da querência Meu Rio Grande do Rio O que eu estou me avisando Pelo Brasil Quero esse amado Os braços que me puxam A nalha da mulher Os caberes, as venas da minha terra Alô, moçada, abri-ala, estou chegando Estou sempre viajando, eu não tenho paradeiro Eu sou nascido no grande estado de Minas Não tem nada que domine o coração desse O meu Brasil de longe é sua, eu jantei Meus lugares que passei, já fiz uma coisa Sou vinholeiro, levo a vida a cantar Se alguém quiser brigar, eu sou jovem